A Câmara Municipal de Faro A competição faz parte do circuito do professor Arturo Lara Ramos, organizado pela Associação de Atatismo do Algarve, envolvendo oito provas, entre as quais a terceira corrida da água, ao qual já fizemos referência. Estas provas tiveram partida e chegada no Jardim Manuel Bivar, contando com passagens pela Cidade Velha, Largo de São Francisco, Pontinha e Rua de Santo António, em plena baixa, envolvendo centenas de atletas nos seus diversos escalões etários. Foi mais uma vez, apesar do frio existente, uma tarde-noite de festa de atletismo, de verdadeira camaradagem, para além das rivalidades normais neste tipo de competição. A Mais Algarve deslocou uma vasta equipa de reportagem, acompanhando as várias provas que decorreram a partir das 15h30, terminando por volta das 19h. A Mais Algarve deslocou uma vasta equipa de atletismo, de verdadeira a partir das 15h30, terminando por volta das 15h30, terminando por volta das 15h30, terminando por volta das 15h30. A Mais Algarve deslocou uma vasta equipa de atletismo, de verdadeira a partir das 15h30, terminando por volta das 15h30. A Mais Algarve deslocou uma vasta equipa de atletismo, de verdadeira a partir das 15h30, terminando por volta 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 das 15h30. A Mais Algarve deslocou uma vasta equipa de atletismo, de verdadeira a partir das 15h30, terminando por volta das 15h30, terminando por volta das 15h30. A Mais Algarve deslocou uma vasta equipa de atletismo, de verdadeira a partir das 15h30, terminando por volta das 15h30, terminando por volta das 15h30, terminando por volta das 15h30. A Mais Algarve dort das 15h30, terminando por volta das 15h30. A Mais Algarve deslocou uma vasta hipaa de atletismo, de verdadeira a partir das 15h30, terminando por volta das 15h30, terminando por volta das 15h30. Música 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 Jorge Varela Clube Marais de São João